E já se prepara a festa! Aplausos 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 O povo quer andar ao Peão, dançar ao Peão, vai para o Peão na peira, mas não tem o seu resqueira, já não posso brincar. Quero ver o que eu já engolgo, é mais o seu passear ao Peão, dançar ao Peão, vai para o Peão na peira, mas não tem o seu resqueira, já não posso brincar. Entrestei o meu peão, a minha prima em sereno Oqueão dançar, oqueão bailar, oqueão da beira, da beira Mas já não tenho faniqueira, já não posso fanicar O diabo da caixão, oqueão deu-me cabo do brinquedo Oqueão dançar, oqueão bailar, oqueão da beira, da beira Mas já não tenho faniqueira, já não posso fanicar Oqueão dançar, oqueão bailar, oqueão da beira, da beira Mas já não tenho faniqueira, já não posso fanicar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Amém. 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 Ai, a todos quero saudar Ai, boa noite, meu estudante Ai, a todos quero saudar 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 Amor, este virinho abenor, ai é um virado valor, ai é um virado valor. Amor, este virinho abenor, ai é um virado valor, ai é um virado valor, ai é um virado valor. Amor, este virinho abenor, ai é um virado valor, ai é um virado valor. Amor, este virinho abenor, ai é um virado valor, ai é um virado valor, ai é um virado valor. Amor, este virinho abenor, ai é um virado valor. Amor, este virinho abenor, ai é um virado valor, ai é um virado valor, ai é um virado valor. Amor, este virinho abenor, ai é um virado valor. Amor, este virinho abenor, ai é um virado valor, ai é um virado valor. Amor, este virinho abenor, ai é um virado valor. Amor, este virinho abenor, ai é um virado valor. Amor, este virinho abenor, ai é um virado valor. Amor, este virinho abenor, ai é um virado valor. Amor, este virinho abenor, ai é um virado valor. Amor, este virinho abenor, ai é um virado valor. Obrigado.